O pedaço do que a gente está vendo hoje, que não é um pedaço pequeno, acho que ele é resultado de fato de políticas econômicas extraordinariamente equivocadas. O país começa o seu processo de desaceleração econômica ali por volta de 2011, 2012, 2011 ainda, agora com as contas revistas, ainda mostra o bom ritmo de crescimento, mas 2012 começa um processo de desaceleração, que acho que foi interpretado pelo governo, por parte da profissão, etc., como um problema que vinha do lado da demanda, que era a insuficiência de demanda seria a razão pela qual o país não conseguia crescer, esse é o diagnóstico. Então, a terapêutica é muito clara, a falta de demanda, vamos dar mais, e aí nesse processo se engajou o governo como um todo por uma série de vertentes, política fiscal, sem dúvida, então a gente vê um aumento extraordinário do gasto público, de 2011 em diante, além de outro processo que eu quero perder uns minutos falando também, coisa mais de longo prazo, mas além do processo de longo prazo, a gente vê nitidamente uma aceleração do gasto público. Aqui uma política de desonerações que de alguma forma estava imbricada nesse ponto microeconômico que as regras não, quer dizer, fazia parte da eleição dos setores que seriam designados como cancões nacionais, quem teria direito à desoneração, quem não teria, não já tinha ali um tanto de política industrial envolvida nessa história, e outras duas vertentes, uma vertente parafiscal, BDS, BDS, a expansão realmente nunca antes vista do seu balanço, o balanço financiado via expansão de dívida, portanto uma parcela não podesta do que a gente observou no termos de crescimento da dívida pública no Brasil se deve a esse processo em si, a mera emissão de dívida para financiar o BDS, por um lado, e pelo outro lado o fato de que você toma dívida, juros de mercado e repassa para o BDS a juros subsidiados, isso criava um efeito de alavancagem ao contrário, a gente geralmente faz alavancagem para ver se aumenta o retorno, por exemplo, fez uma alavancagem para ver se ele conseguia aumentar o custo da sua dívida e foi muito bem sucedido nesse processo. Se a gente for olhar o que aconteceu com o custo, a taxa de juros simplista na dívida do Brasil, ela é um período curioso, é uma outra vertente, mas o período em que a Selic vinha caindo, miraculosamente, o custo da dívida pública no Brasil aumentava, coisa assim, é uma coisa extraordinária. Então essa política parafiscal teve impactos não só no aumento da dívida, mas também o custo do carregamento dessa dívida, de alguma forma, contribuiu também para a dinâmica negativa que a gente observou na evolução da relação dívida à PIB ao longo desses anos. E de alguma forma isso ainda continua acontecendo, eu não quero entrar muitos detalhes senão me falta tempo, mas só para vocês terem ideia, agora a gente chegou a uma situação tão paradoxal, que é o seguinte, você imagina que agora você aumentando a taxa de juros, vale que baliza o IBGE do BNDES, TJLP, você reduz o subsídio implícito e melhora isso. Isso é parcialmente verdade, porque tem uma parcela do financiamento do BNDES que é concedido abaixo de juros de mercado, por exemplo, sustentação do investimento, tal bolsa empresário, que a Zine também mencionou aqui, e o bolsa empresário, quando você sobe a TJLP como o custo do programa de sustentação de investimento é fixo, você aumenta o déficit público, quer dizer, o grau de desordem das finanças públicas no Brasil foi realmente levado a extremos que a gente não conhecia. E o terceiro fato ali na política de sustentação de demanda foi também uma política deliberada de redução de taxa de juros pelo Banco Central do Brasil, com justificativa mais do que furada, de que nós enfrentaríamos uma crise internacional que seria equivalente a um quarto da crise internacional observada de 2008 a 2009, quando o Banco Central começou um processo agressivo de redução de taxa de juros, mesmo no contexto de uma inflação alta e crescente. Quer dizer, a partir da ideia do diagnóstico que falta demanda, a gente tentou fazer demanda por todo lado, seja na política fiscal, seja na política parafiscal, seja na política monetária e de quebra, pelo menos até meados de 2013, políticas deliberadas também no sentido de desvalorizar a taxa de câmbio. Tudo isso daí era nos engajados numa guerra cambial e, portanto, a gente vai preservar a competitividade das nossas exportações via política cambial. Também teve essa vertente, vinha tudo apontando todo um conjunto de terapias que vinham com um único diagnóstico. Um diagnóstico que estava completamente equivocado. Essa que é a verdade. Como é que a gente sabia? A gente sabia porque como as energistas estão em um livre texto, segundo ano, o manual de marco. Você vê uma economia que está com a inflação acelerando. Você vê uma economia cujo déficit externo está abrindo. Você vê uma economia em que o preço dos serviços, a inflação, o serviço, tipicamente, é mais alta do que a inflação de bens. Bom, essa economia é uma economia que está operando. Ou, no plano de emprego, muito próximo ao plano de emprego, não tem um problema de deficiência de demanda. Essa desaceleração, portanto, deveria ser relacionada ao problema da oferta. Está ligado à desaceleração da produtividade, por um lado, esgotamento da mão de obra pelo outro. A gente tem uma redução expressiva da taxa de desemprego. Nada contra, óbvio. Nós viemos com uma taxa de desemprego bem mais elevada. A gente não precisa acreditar 100% no que a pesquisa mensal de emprego dizia, mas qualquer medida de desemprego mostra um empolimento do desemprego ao longo desses anos. E isso é, praticamente, a definição de você estar crescendo além do seu potencial. Você crescendo o seu potencial, sua taxa de desemprego tende a cair, condições muito positivas, enquanto você tem, de fato, um desemprego excessivo. deixa de ser tão positivo quando você já está mais próximo a pleno emprego ou alguma coisa como essa. O que, de maneira geral, levou. Então, esse diagnóstico equivocado é que levou a essa aceleração das políticas de demanda, que redundou, obviamente, nesse desequilíbrio fiscal. Isso dito, há uma dinâmica que antecede, eu acredito, a piora de política econômica. Se a gente for olhar a longo prazo, no Brasil, quer dizer, as contas, da forma como são divulgadas hoje as contas do governo federal, começam em 97, tem um pessoal que fez um esforço para estender a partir de 91. Se tem uma coisa absolutamente inequívoca, aqui é uma marcha persistente das despesas públicas do governo federal, muito provavelmente com bens estaduais e municipais também, de forma praticamente ininterrupta nos últimos 25 anos. Então, ao longo de 25 anos, a gente conseguiu a proeza de trazer o gasto público federal de alguma coisa na casa de 11% ou 12% do PIB para algo próximo a 20%. Já estou desconsiderando as transferências que o governo federal faz a estados e municípios. por trás disso, obviamente, tem desequilíbrios, estão ligados principalmente à questão previdenciária. A previdência era uma fração relativamente reduzida dos gastos a 20 e 25 anos. Chegou em algum momento, quando começam as contas, em 97 ela já era alguma coisa da ordem de 5% do PIB. Hoje, está na casa de 8, estão falando só na previdência ordem de INSS. O resultado de uma série de... Uma ideia de que você teria concessões... Basicamente, não há restrição, restrição praticamente à concessão de aposentadorias. Não existe idade mínima. Aposentados que vêm do setor rural conseguem o direito ao benefício, de países em qualidade mínima, mas o fato é que essa... Particularmente, há previdência, né? Tem um conjunto de regras que estão inscritas na Constituição Federal que, de alguma forma, promove esse crescimento extraordinário. Segundo, a questão das vinculações orçamentárias no Brasil se tornou um problema urgente, né? Quer dizer, foi mencionado aqui, no caso do governo federal, de cada 100 reais que o governo gasta, pouco mais de 90 são, de alguma forma, determinados por um conjunto de regras pré-escritas. Não existe orçamento no Brasil. Então, acho que a chance da gente ter uma solução política para isso é muito baixa. Qual que é a saída para essa história? Eu acho que... Eu não acredito num calote... Embora, provavelmente, essa discussão voltou a aparecer, pelo menos não num calote no sentido clássico ou no sentido explícito da palavra, né? Não vai ser uma coisa assim... Eu não acredito num calote explícito. O que eu acredito é que, se nós não fizermos, de alguma forma, a lição de casa que precisa ser feita no campo fiscal, essa solução vai se dar via essa lição de funcionamento. Então, há uma discussão importante acontecendo se nós já estamos ou não em dominância fiscal. Acho que ainda não é o caso. Não me parece. O tipo de reação que a gente tem observado em preços de mercado não parece ser consistente, pelo menos não até agora, com a ideia de dominância fiscal. Mas o fato é que a gente está evoluindo, acho que nós passamos na causa. Se nós não fizermos nada, a solução vai se dar à inflação. Ao contrário do passado, em que a parcela grande da dívida era em moeda estrangeira ou indexada ou diretamente em moeda estrangeira, a dívida está, hoje, praticamente inteira em moeda nacional. Na verdade, ele tem uma parcela indexada à inflação, etc. Mas, ainda assim, não é a maior. Então, qual que é a saída para a crise? Uma delas é a inflação. A outra, eu estou tentando defender, mas ninguém está levando a frente, quer devolver os países para os índios e voltar para a Europa. Quem sabe que vocês consigam pensar em algo diferente.